Bom dia, bom dia. Eu adoro começar a minha semana aqui na rádio e já começo na pegada, né? Bom dia, né? Iniciando aqui já no que eu adoro fazer, que é trabalhar e ser uma contribuição com tudo que eu aprendo, vivencio, expando para trazer aí um pouquinho dessas possibilidades para quem me ouve. E aqui na rádio, né? São vários profissionais, um programa vai emendando no outro e aí, às vezes, a gente pode ficar um pouquinho confuso, né? Mas, só para não confundir, eu trabalho principalmente com Access Consciousness. Quem quiser acessar o site para saber mais, pode pesquisar no YouTube, tem várias informações e várias pessoas gravando coisas muito interessantes. Para encontrar, você pode começar acessando lá no YouTube ou em qualquer rede social o meu contato, que é o Adri Alves Oficial. E, a partir de lá, tem alguns vídeos meus, né? No meu canal do YouTube que eu acabei de divulgar aí, estou sempre divulgando. E pelo YouTube ali, claro, vão abrindo outras pessoas, falando aí com seus interessantes pontos de vista a respeito das ferramentas da Access Consciousness e colocando também suas próprias experiências. Então, eu gosto sempre de lembrar que Access Consciousness surgiu há 30 anos atrás, a partir de uma questão pessoal, né? De um espaço, né? Que Gary Douglas, o fundador da Access Consciousness, criou na sua própria vida. Então, ele viveu como nós, né? Entre altos e baixos, obviamente, mas em algum momento ele percebeu que muitas vezes os baixos, né? Quando, por exemplo, um negócio falia ou, enfim, quando existia um momento de escassez, seja no amor, na saúde ou nas finanças, ele percebeu que, enfim, ele percebeu que, em alguns lugares, né? A mente dele ou o ser dele se sentia desafiado quando existiam os momentos difíceis, né? De falta e que, em algum lugar, ele criava esses momentos de escassez e de falta justamente para se sentir motivado. Como se a busca da solução fosse um grande motivador. E, se você reparar, né? Muitas vezes a gente tem ali alguns programas, né? Que nos colocam aí como, em certas situações, e em algum lugar ele percebeu que era ele que estava criando toda a dificuldade. Porque não podia estar tudo ótimo, não. Vamos ali, em algum lugar da nossa inconsciência, sabotar, né? Porque o sentido da vida é a luta, a sobrevivência, superar, né? Dificuldades. E, se não tem dificuldade, o que é que você vai superar? Como é que você vai acordar motivado? Não é verdade. Então, a partir dessa percepção, né? De uma desconfiança de que tinha alguma coisa ali para ser melhorada, ele percebeu também, teve essa... Teve essa humildade, esse espaço para falar, bom, eu não estou conseguindo tudo o que eu posso a partir do meu saber. E olha que era uma pessoa que estudava, né? Era psicólogo. Passava também, né? Por terapeutas, analistas e etc. e tal. Mas, ainda assim, né? Percebeu que tudo isso não trazia, né? Para a vida dele soluções, resultados práticos, né? Ele não conseguia sair daquele looping. Então, a partir dessa percepção, ele abriu ali um espaço e fez uma pergunta. Mas, ele fez uma pergunta aberta, que eu chamo, né? Pergunta aberta é quando você não usa uma pergunta, por exemplo, para se sabotar ou para já ali, de uma forma ou de outra, criar para você mais do mesmo. Então, o que ele perguntou era como ele poderia ser, resumindo, né? Uma contribuição para a vida das pessoas e para a própria vida dele. Então, a partir desse espaço, né? E de outras práticas que ele fazia e tal, ele percebeu que ele conseguia acessar, né? O campo vibracional das pessoas. Então, o que ele percebeu no campo dele, né? De um padrão, ele podia acessar no campo das outras pessoas também. Bom, a partir disso, né? Ele se viu ali como vidente e canalizador e começou a fazer atendimentos, tá? Orientando pessoas ou simplesmente falando ali, né? Prováveis cenários para o futuro delas e tal. Com o tempo, apesar do reconhecimento social, da agenda lotada de atendimentos e tudo mais, de novo, bateu um vazio, digamos assim. Por quê? Porque ele começou a ter a percepção de que a adivinhação, né? Que ele tinha não era uma coisa assim, a mística, digamos. Mas ele alia o campo das pessoas e via o que ela mesma estava criando a partir também daqueles seus modelos mentais ou implantes ou programações mentais ou até mesmo programas, né? Ou padrões familiares, enfim, né? Que ela repetia o que ela era capaz de criar a partir do saber finito dela, ou seja, daquilo que ela experienciou, né? Do passado, do que ela leu, do que ela estudou, do que ela recebeu, né? De modo de funcionar a partir dos ambientes que ela frequentou, ou seja, né? Desde pequenininho ali na família, o universo da pessoa era o universo que a vida trouxe para ela a partir dessas possibilidades aí, desses ambientes que ela frequentou, enfim, da cultura que ela consumiu, da educação que ela recebeu, né? E a insatisfação foi, assim como eu, né? Ele se deu conta de que ele também funcionava desse modo, ele falou, olha, não quero mais, porque eu só leio o campo das pessoas, eu quero trazer para as pessoas possibilidades de elas saírem dessa cocriação limitada, entende? Todos somos cocriadores, tá? Tudo na nossa vida, tá? Somos nós que criamos, tá? Nós somos muito poderosos, muito poderosos. Entretanto, a gente também tem muita limitação, inclusive nas crenças que poderiam nos empoderar a assumir, né? Tudo isso aí, toda essa capacidade cocriadora. Mas, enfim, voltando, então, ao invés de continuar trazendo para elas, né? Apenas feedback daquilo que ele lia do campo delas, né? Ele começou a perceber que ele, se quisesse, poderia, inclusive, dizer, olha, o teu futuro e predizer algo maior do que o que ele via e até em algum universo, em algum nível, até começar a criar possibilidades para a vida das pessoas, mas não seria correto, entre aspas, digamos assim. E o que aconteceu? Ele parou os atendimentos, tá? Inclusive, porque com o tempo ele ganhou essa capacidade aí, né? De percepção nesse nível. Parou os atendimentos também, porque ele percebeu que ele podia, de repente, contribuir muito além daquilo que eram os dramas que as pessoas traziam nas consultas. Então, até tem uma piada na própria apostila do curso de barras, né? Ele ganhando consciência de como as pessoas tinham poder e a capacidade de transformar todas as áreas de suas vidas e elas perguntando de que cor deveriam pintar as paredes da casa, sabe? Algo assim, bem por aí, né? Os dramas da vida da pessoa eram, sei lá, a Nora, que não fazia a papinha para o filhinho tão bonitinho quanto a mamãe fazia, ou, ah, o cachorro da minha vizinha, né? Faz cocô na minha calçada todo dia. Como é que eu me livro, né? Entende o que eu quero dizer, né? O drama da vida da pessoa, né? Aquelas coisas, assim, pequenas, né? Se a gente olhar de um outro ponto de vista. Não estou dizendo que a tua questão aí, que domina a tua vida hoje, é pequena. Mas eu estou dizendo que, como seria perceber, que além dos traumas e dramas aí do teu cotidiano, a sua vida pode ser maior, né? Bom, e então ele parou os atendimentos e fez uma outra pergunta. E a pergunta que ele fez foi, como eu gostaria que fosse a minha vida? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Então, se a gente pegar o microfone, aí se eu pegar o microfone e sair por aí fazendo entrevistas, até na rua mesmo, Oi, tudo bem? E aí, como você gostaria que fosse a tua vida? Primeiro, né, vai dar um... Travar, né, a tela, né? Vai dar... Em alguns lugares pode dar até tela azul, ou o Reni iniciar sozinho o sistema, sei lá, Digamos assim, estou fazendo um paralelo aí com computadores, tá? Ou até mesmo celulares. Mas, de repente, o que a pessoa vai trazer são respostas do tipo, coisas que ela sonhou aí, né? Então, vai por a mente dela ali para começar a trabalhar. Ah, eu gostaria... Enfim, e aí chegam os ideais, né? Eu gostaria de viajar mais, ou eu gostaria de trabalhar em outro lugar, ou eu gostaria de, sei lá, se está solteiro ou quer ter alguém, se tem alguém, né, às vezes quer mudar, ou outras vezes gostaria de melhorar o relacionamento, se está doente, gostaria, 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 né? Mas, quando ele fez essa pergunta, como eu gostaria que fosse a minha vida, ele não perguntou para o eu finito dele, esse eu aqui do mundo, do dia a dia, né? Do mental, né? Ele fez essa pergunta e deixou aquilo ali reverberando, né, no ser dele. Então, a gente fala que a ferramenta da pergunta é a primeira ferramenta do Access Conchas, né? E essa é uma ferramenta que eu recomendo muito, tá? Não é, assim, do Access, tá? Foi a primeira ferramenta que o Gary Douglas, digamos, percebeu, né? Ele percebeu que a pergunta, ao invés de... Porque, assim, vamos lá. Desde pequenos, a gente é programado para a resposta. Quem é que se dá bem lá na escola? Desde a primeira série. É quem sabe a resposta, né? Assinale a resposta correta. E, então, você ganha ponto. Se você acertar todas as questões, você é aprovado, não é assim? Então, a gente é programado, desde muito pequenininhos, a ter a resposta para tudo. E se é a resposta correta, a gente vai ganhar pontos. Mas, com o tempo, se você perceber, a resposta correta é apenas um interessante ponto de vista. Porque, dependendo da pergunta, as possibilidades aí de respostas são inúmeras. Então, no Access, a gente não trabalha com exatidão, mas com... Nem com respostas, mas com possibilidades. Mas, voltando, então, o Gary Douglas fez esta pergunta. Como eu gostaria que fosse a minha vida? E ficou ali vibrando na energia desta pergunta, mas tirando o cognitivo dele de cena, tirando o mental dele de cena, reverberando, percebendo, recebendo o que é que o universo, a consciência ao todo, a consciência não local, enfim, como você quiser chamar, trouxesse para ele, então, uma percepção ou direcionamento, ou, enfim, possibilidades. E foi nesse estado, né, de percepção que um dia um rapaz entrou em contato com ele, pedindo para ele fazer uma canalização, né, tinha uma soterapeuta que queria, porque queria receber aí um atendimento dele. Ele percebeu que essa oportunidade, essa possibilidade aí que se abriu, tinha alguma relação com a pergunta que ele tinha feito, e ele resolveu atender. E foi lá que, então, ele canalizou barras de access. Tá? Então, barras de access, que é a ferramenta que eu trabalho, a principal ferramenta que eu trabalho, trabalho atendendo, entre outras coisas que eu trabalho nos meus atendimentos, trabalho ensinando, tá? Foi canalizado. E aí, ele canalizou tudo, né? Ele canalizou a ferramenta, são pontos na cabeça, tá? Enquanto a gente vai ali tocando, a gente aciona entre os nossos dedos como se fosse uma barra, e por ali fica passeando uma corrente eletromagnética entre os nossos dedos. E, o que é que acontece quando a gente toca e, então, aciona ali a corrente eletromagnética nas barras? Muitas coisas. a principal é justamente liberar todos esses pontos de vistas fixos que ficaram gravados no nosso campo mental, que é um que direciona entre aspas, bem entre aspas, muito de como a gente funciona aqui nessa realidade. verdade. Então, o que acontece? Vamos supor que, já que os dois radialistas aqui que passaram antes de mim falaram muito sobre dinheiro, né? Vamos supor que a tua questão aí seja financeira. E, então, você sempre que tem uma possibilidade, por exemplo, um convite para uma oportunidade de trabalho que você pode ganhar um pouco mais. ou até muito mais. Chega o convite, primeira ideia na cabeça, deve ser lorota, ou não vai, não vai durar, não aceita. Ou, olha só, você percebe que se você fizer um curso a mais, ou que se você aprender algo diferente, vai ser uma contribuição ali para a tua satisfação pessoal e também para que o teu trabalho expanda, né? O seu trabalho cresça, tua renda aumente e tudo mais. E aí, vem a possibilidade até uma bolsa, um desconto, etc e tal, você até começa mais para de frequentar o curso, por exemplo, né? Ou, sei lá, conhece alguém que está empreendendo em alguma possibilidade, a pessoa te convida, você mal presta atenção, né? no que ela disse sobre essa possibilidade e já renega, né? Já não se envolve, já não presta sequer atenção. Por quê? Por quê? Por quê? Nem você sabe, né? Então, em algum lugar, você pode estar funcionando com relação à área financeira da sua vida, por exemplo, do modo como funcionou teu tataravô, teu avô, teus pais e aí você traz o mesmo modelo, né? O modelo mental de como lidar com essa energia que é o dinheiro, por exemplo. ou o meio social, né? Onde você está, sei lá, fala muito de carência, né? De escassez e então em algum lugar a tua mentalidade ou o teu ser inteiro absorve, né? Ou vive essa questão ainda num modelo de escassez ou de limitação. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem, né? E é como funciona aqui nessa realidade um modo piloto automático que é esse aí funcionando a partir de passado, a partir de condicionamentos. Então, percebe que se você funciona a partir dos teus condicionamentos apenas, obviamente que se tiver inclusive na tua própria área e na tua empresa, né? Se você for promovido e de repente, sei lá, o teu salário subir dez vezes, né? Tem muita gente que dá uma surtada e acaba sabotando. Então, sempre foi um funcionário exemplar e de repente perde a motivação. Olha que coisa! mas eu já vi histórias assim, tá? De repente a pessoa enlouquecer, né? E começar a ser irresponsável dentro do novo, do novo, da nova atividade porque não tá programada, entende? Pra lidar com essa outra realidade financeira. E assim segue. Então, o que o Gary recebeu a partir da pergunta foi algo, uma ferramenta que veio justamente pra gente derrubar o nosso piloto automático, derrubar o nosso modo condicionado de funcionar a partir da limpeza que correr as barras promove pra então livre desses pilotos automáticos e condicionamentos você entrar num espaço aonde você pode escolher. Tá? Entrar num espaço onde você tem escolha e não apenas onde você funciona como um robô entre aspas todo programado aí pelas experiências do passado cultura condicionamentos projeções projeções enfim tá? Então é isso olha que coisa linda se você tá agora aqui me ouvindo eu te deixo a mesma pergunta que foi a pergunta que expandiu pro Gary Douglas mas não pergunto pra você pessoa física eu pergunto pra você ser infinito como você gostaria que fosse a sua vida tá? Então assim só pra fazer um parêntese aqui nenhuma ferramenta do access consciousness exclui o estudo tá? exclui que você aprenda ferramentas etc e tal então se mudou por exemplo seu condicionamento financeiro não vai te trazer também a sabedoria pra lidar aí com esta moeda com os investimentos com as possibilidades aí de fazer o seu dinheiro né render enfim então access consciousness ajuda a gente a sair de padrões e aí complementando com os estudos e com a consciência né de que algumas coisas dependem aí da nossa energia prática a vida vai fluindo de uma forma incrível tá? Então esse é o meu recado de hoje quero deixar um beijo pra todo mundo é rápido o tempo aqui espero aí ter contribuído com você e a gente se vê na próxima segunda-feira nove horas um beijão e até mais